Oh, Gabriel, o amor mais as coisas some, mais amor eu tenho dela Contruí o meu rocinho na leia do direião Pra casa, pra galera, fiz a minha adoração Oh, Gabriel, o amor mais as coisas some, mais amor eu tenho dela O amor mais as coisas some, mais amor eu tenho dela Quando mais as coisas some, mais amor eu tenho dela Quando mais as coisas some, mais amor eu tenho dela Oh, Gabriel, o amor mais as coisas some, mais amor eu tenho dela